Fala galera, se você quiser aprender a pintar com a pistolinha caseira e tinta automotiva Mentira, verdade? Olha isso galera Tinta automotiva Pinta desde o teu copo de liquidificador, placa de gesso, alumínio, tubo de PVC O tanque da tua moto, teu quadro de bicicleta, tua geladeira, tua máquina Então não perca esse passo a passo que ficou o que mozão? Coisa linda Valeu galera Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeito Para um vídeo daquele jeitão, aquele vídeo que você gosta mesmo Que é vídeo viral, que sobe igual foguete O vídeo é esse de hoje Devido a eu ter levantado um vídeo sobre uma pistola caseira Esse vídeo está com mais de um milhão E o pessoal tiveram algumas dúvidas Em cima dessas dúvidas a gente vai estar fazendo um review desse vídeo E esclarecendo toda a dúvida Você que tem moto, você que tem carro, você que tem bicicleta, geladeira, micro-ondas, fogão Cano de PVC, madeira, enfim Hoje eu vou estar te ensinando a pintar com uma pistola caseira Você acredita nisso mozão? Mentira Verdade, vou estar te mostrando já Isso aqui é uma barra de alumínio, tá vendo? Uma barra de alumínio na cor branca Olha isso aqui Aí você vai falar assim Nossa Denner, você pintou com jet Pintou com jet Não, eu pintei com a pistolinha caseira E vou mostrar para vocês Não sei se está dando para pegar aí Está dando para pegar mozão? Coitada Olha aí Olha o brilho Olha isso, que top Além de ter pintado isso aqui Eu pintei também Isso aqui é gesso Mentira Placa de gesso Olha isso galera Olha que lindo Olha o brilho da placa de gesso Uma placa de gesso Além de ter pintado uma placa de gesso Eu pintei também Isso aqui é um tubo de PVC Eu pintei também um tubo de PVC Claro que o que eu vou mostrar para vocês Eu estou pintando com tinta automotiva Mentira Verdade Vou estar te mostrando aqui agora Olha Tinta automotiva Está vendo aí? A cor dela é uma cor vermelha E eu vou estar mostrando para vocês aqui Como é que a gente faz Abre nossa bombinha Está vendo? Mas você nem mostrou Vou mostrar Aguenta aí mozão Aguenta aí Estou acelerado É, a mozão está muito aceleradinha Ai me desculpa amor Olha Você não gostou? Abri aqui minha lata aqui Está vendo? É tinta vermelha que tem aqui dentro Vermelho sangue Está vendo? O que eu faço? Eu boto um pouco da tinta aqui No meu reservatório Da minha bombinha caseira Botei um pouco O que eu faço agora? Eu vou botar um pouco de thinner Só para afinar um pouquinho a tinta Para ela ter uma passagem melhor na minha bomba Então no olhômetro mesmo A gente vai botar um pouquinho de thinner E pronto Essa tinta é uma tinta automotiva fosca O que acontece? Eu vou botar um produto Que vai dar um brilho danado Não sei se está dando para pegar aí O nome desse produto é Metal Flaker Ele tem esse brilho aí Está dando para pegar? Não, está pegando Então eu vou adicionar nessa tinta Para ele criar um perolado na tinta Onde você encontra esse produto? No mercado livre É bem baratinho Isso aqui eu comprei Eu acho que eu paguei R$50 Eu já usei muito, muito, muito E não cabe Demora muito Então eu botei duas pitadinhas Do Metal Flaker Ó A gente bate aqui, né? Para cair E dá uma balançada Para se misturar na tinta Ó Nosso Metal Flaker E o que a gente faz agora? A gente tem que bombear, né? Para que essa bomba aqui Ela criar aqui dentro É uma garrafa de 3 litros Já já eu vou estar falando Sobre essa bomba Agora eu estou mostrando a diluição E... Ó Aqui, ó Ó Vocês viram que eu botei Tinta vermelha aqui dentro, né? Agora vamos pintar Isso aqui é uma barra de alumínio Solta muito intensa aqui, ó É uma barra de alumínio, ó Vocês acreditam nisso, galera? Dá para acreditar nisso? Pede requinte Requinte de detalhe É surreal Surreal Olha, ó De novo aqui De lado, né? De lado eu vou Peraí, ó Aí, obrigado Vou botar assim para poder ver, ó Olha a cobertura que tem essa bomba, cara Olha que... Olha que pintura linda Em cima desse alumínio Olha, mostra aí, moza E rápido, hein? E rápido, hein? Rápido Já cobriu tudo Agora eu vou pegar aqui, ó Um jet, tá? Lata de jet Olha aqui, ó Só para vocês identificar Que fica praticamente igual A cobertura, tá? E o jet ainda Dá umas manchinhas, ó Que a gente tem que aplicar muito Ó Esse no jet Vou pintar ela toda, tá? No jet, ó Para que vocês possam ver E a parte de cima Na minha bombinha caseira Lembrando Que ocorre o seguinte O jet, se acabar Eu tenho que comprar outro E aqui É só eu ir carregando Acabou aqui O que que eu faço, ó Vou bombear Até pressurizar o ar aqui dentro de novo E depois é só Ó Uma única demão, ó Você viu como é que ficou lindo? Lembrando que essa tinta É uma tinta fosca Depois a gente teria que aplicar Um verniz aqui em cima Para que ela pegasse um alto brilho Mas só assim já ficou linda Agora eu vou pintar Esse Esse motor aqui, né? Essa carcaça de liquidificador Aqui Para vocês poderem estar vendo Vou bombear, tá? E vou dar uma adiantada aqui Para vocês verem, ó Olha isso E depois eu vou pegar o da Mozão Que ela comprou Nessa mesma cor aqui Tá? Um comprado E vou mostrar para vocês Para a gente fazer uma comparação Ó Olha como é que vai pintando bem rápido Tá, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar essa pintura aqui E já volto mostrando para vocês Uma outra tinta também Que ficou top Na cor preta Ó Olha que top Esse aqui é o da Mozão, tá? Original Ela comprou nessa cor, né? Na cor vermelhinha É dessa forma E esse aqui era aquele Que eu mostrei para vocês, ó Que isso aqui é até um esmerilzinho Que eu fiz para mim caseiro E tá Era a base branca E nós Funciona, né? É, normal Diga lá para ver Normal, ele funciona normal É Funciona Tá, não é nada É Tá vendo? Aí isso aqui dá para molar uma faca Dá para É, polir alguma coisa Aí depende da boina, né? Trocar Dá para lixar a madeira Ó Tá vendo aqui? Pintei de vermelho Olha como é que ficou lindo Isso que vocês acham Que de repente está ficando craquelado Não é não É o metal flaker, tá? Que ele dá Essa sensação A próxima tinta que eu vou mostrar para vocês Eu não vou colocar metal flaker Ela vai ficar lisa Pura É, vou fazer um preto agora Uma diluição de uma tinta preta, tá? A gente diluiu uma tinta vermelha Agora eu tenho uma base preta aqui, ó Tinta automotiva também Se você ver aqui É preto cadillac, tá? Para quem é pintor aí conhece, tá? Então é uma tinta preto cadillac Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa Vou tirar da minha bomba aqui A tinta vermelha Antes de eu tirar Vou dar uma palhinha para vocês aqui, ó Pintar isso aqui é gesso, tá galera? Vou pintar até essa parte Não, essa parte da frente aqui, ó Gesso Olha como é que pinta rápido, ó A cobertura É isso que eu estou falando Às vezes você tem um tanque de uma moto, né? Que é dar só um retoque Tem uma bicicleta Quer pintar uma bicicleta Tá com a geladeira aí Não está podendo comprar várias latas de gelade Você vai comprar um quartozinho de tinta Que vai durar muito, muito, muito E dá para você pintar várias coisas, tá? Ó, olha que toque Olha a cobertura que ficou Vou pintar aqui, essa parte aqui, ó Para você ver, ó E pode segurar, ó É porque eu vou pintando mais pouco Que é para não escorrer, tá? Mas se eu segurar, ela fica, ó Igual como se fosse uma pistola normal Olha que toque Agora eu vou Colocar a tinta preta aqui Pura E vamos ver como é que vai ficar Ó Tem um gatilho aqui, tá? Para o pessoal ver onde é o acionamento Aqui tem um gatilho Ó Preto Isso aqui é um cano de PVC, tá? Eu não estou muito bem condicionado Tá cru ele Aí, obrigado Ó Cara, é incrível que parece jet, ó Ah, Deus Porque aqui que fica É para não escorrer Vou segurar, ó Ele pinta também Só que aí Pode escorrer, tá? Ó Olha aí Chega de perto Dá um requinte de detalhe aí Mostra para eles A cobertura Como é que ficou bem top, ó Olha isso, galera Ó Ainda tem um pouco de metal flaker dentro, tá? Ó Olha que top Olha isso, olha lá Ó Ó Aí, ó O metal flaker No preto ele aparece mais, tá vendo? Olha que top Então vou terminar de pintar esse cano aqui Lembrando que essa bombinha aqui A gente comprou isso aqui Que é um polverizador, tá? Para garrafa de 2 litros Compramos na Shopee Vou estar deixando na descrição do vídeo Para você comprar A gente não ganha nada por isso, tá? Só para vocês ir lá e comprar Que no outro vídeo eu esqueci de botar Nesse vídeo vai estar Isso aqui é uma bomba de frite Você vai precisar de uma bomba de frite Isso aqui Eu gastei menos de 20 reais para fazer Isso aqui pagou quanto, mozão? 10 reais? É Então 10 Nós pagamos 10 na bomba 20 reais A garrafa de 3 litros Eu peguei no lixo, tá? E conseguimos fazer uma bombinha caseira bem top Vou terminar de pintar isso aqui E vou trazer a finalização para você Nas cores top Ó Tá vendo? Peguei as costas de uma desempenadeira Que é uma cor cromo E estou com a tinta aqui Ela é uma tinta metalizada, tá? Ó Vou dar uma passadinha só para vocês verem Olha como é que fica uma cor bem legal Isso aqui eu acabei de pintar Uma placa de gesso Nessa cor metalizada Não sei se dá para pegar aí Deixa eu ver Aí que é o mesmo cor Olha isso aí Tá vendo? Está dando para pegar o metal dela tranquilo Ó Mozão mostrando para vocês aí Ó Tá vendo? Todo metal dela É uma tinta metalizada E quando vai botando luz Ela vai trocando de cor É a famosa tinta camaleão Tá bom? Então dá para a gente pintar com vários tipos de tinta, tá? Não tem problema se a tinta é automotiva Ou se é uma tinta base de água Ou se é uma resina pigmentada Dá para pintar de qualquer jeito Agora eu vou trazer a finalização para vocês Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou A mozão tinha outro lá, branco Ela falou, não Pinta de vermelho Ficou lindão Igual o meu comprado Olha aí Tá vendo? Esse comprado E esses dois pintados com a nossa bombinha caseira, né? Ficou muito top, galera Olha só Olha o vermelho Esse aqui é o meu original, né? De fábrica E esse aqui foi as cores Que o meu mozão trouxe para vocês, ó Ó Tá vendo? Ó esse azul metálico aqui, ó Que lindo A mozão já pegando aí para vocês, tá vendo? Então é isso, galera Para quem quiser aprender a fazer essa bombinha Tá vendo aqui, ó Tá descendo aí para você poder estar aprendendo Esse é o vídeo que eu ensino a fazer Desde já agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam Que isso é uma forma de você estar me ajudando E essa bombinha caseira ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera ело E aí Across E aí E aí E aí